O meu nome é Lydiko Edward, médico e investigador. Sou o cofundador do projeto Inspire e queremos construir a primeira Disneyland para a ciência em África. Eu nasci na Tanzânia, em Dar es Salaam, num ambiente de crescimento muito bonito com os meus irmãos. Quando terminei a licenciatura em medicina, pensei que precisava de sair deste país, ver as coisas além do que via na televisão. Candidatei-me a uma bolsa de estudo, entrada direta do mestrado para o doutoramento na Universidade de Uppsala. Passei lá cinco anos da minha vida. Quando fui para a Suécia, estava interessado em ver o que a vida tinha para oferecer lá fora. Ainda pensei em ficar, mas antes de ir para a Suécia, já tinha dado início ao projeto Inspire e isso estava a fazer-me querer regressar. Por isso pensei, vou lá fora aprender o máximo que posso para ser o mais útil possível quando voltar. A questão da importância da ciência, tecnologia, engenharia e matemática num contexto africano é que elas ajudaram até aqui na progressão da humanidade. E a África, como um continente, tem muitas oportunidades de captar isto e dar um salto para o sucesso que outros países têm. Eu nasci, cresci e fui educado na Tanzânia, pelo menos até a licenciatura em Medicina. Passei por escolas públicas e privadas, por isso conheço bem os dois mundos. Estar na diáspora abriu uma mente em termos de que, ok, poderia ser melhor. Depois, tornou-se uma missão pessoal transmitir estas experiências de que não tive, no ambiente acadêmico, as jovens que precisam delas. Para mim, isto é mágico pessoal. Uma das principais coisas que aprendi é que não sabia muito sobre mim. E esta experiência de regressar, mudar o ambiente e o trabalho que fazemos realmente ensinou-me muito sobre aquilo que sou capaz. No projeto Inspire, temos três programas principais. Um é para crianças, dos 3 aos 14 anos. O segundo visa reunir as experiências que estas crianças têm nestes projetos em kits científicos. O terceiro e último é com crianças de ensino secundário. Fazemos campos de treinos todos os anos, desafiamos-los com problemas, por exemplo, um solto de cólera e perguntamos como que se pode usar a ciência e a tecnologia, a engenharia matemática para resolver isso. E eles usam os conhecimentos práticos para garantir que o que estão a aprender faz sentido. O meu conselho a outros emigrantes na Suécia e em outros países é que há muito espaço para crescimento e relevância no nosso continente. Nós somos os únicos que podemos captar este crescimento. Voltem para fazer crescer este continente.